Os dados online são valiosos e vulneráveis a furtos e ciberataques. No mundo dos dias de hoje, uma palavra passe-forte não é simplesmente suficiente para manter os seus dados em segurança. Um estudo recente da Microsoft revelou que 99,9% dos ataques de ransom e tentativas de autenticação fraudulentas poderiam ter sido evitados, se tivessem implementado a autenticação de dois fatores. A autenticação de dois fatores, ou 2FA, na sigla em inglês, é uma forma de autenticação multifatores que introduz um segundo nível de verificação de segurança para as contas online. Evita que qualquer outra pessoa, à parte de si, tenha acesso à sua conta, mesmo que saibam qual é a sua palavra passe. Fizemos com que seja fácil implementar a 2FA na sua conta Sage, com um código de acesso de uso único entregue por mensagem de voz no seu dispositivo móvel ou linha fixa. Para começar, visite conta.sso.sages.com e faça a autenticação na sua conta do Sage. Na área Account Management – Gestão de Conta, selecione Two-Factor Authentication – Autenticação de dois fatores e Send Email – Enviar e-mail. De seguida, receberá um e-mail com uma ligação para continuar a instalação. De seguida, para receber uma mensagem de voz com o seu código de acesso único, escolha a opção que diz Verificar de um modo diferente. Agora, selecione a opção Phone – Telefone. Certifique-se de que a caixa Phone Call – Telefonema, no meio do ecrã, está assinalada à preto. Indique o seu dispositivo móvel ou linha fixa e selecione Continuar. Atenda à chamada ou escute a mensagem de voicemail para ouvir uma mensagem de voz automática com o seu código de acesso único. Receberá então um código de recuperação, copie o código e guarde-o num local seguro. Poderá necessitar do código no futuro se não tiver acesso ao seu telefone ao fazer a autenticação na sua conta Sage. Também lhe será pedido que acrescente um segundo número de telefone ou endereço de e-mail à sua conta, também para propósitos de recuperação. Se decidir acrescentar um segundo número de telefone, selecione se quer receber um código de confirmação por SMS ou mensagem de voz. Introduza o código de seis dígitos de uso único que lhe foi fornecido e a instalação da 2FA estará concluída. Quer acrescente um segundo número de telefone ou endereço de e-mail à sua conta, deve assegurar-se de que a informação fornecida não foi já utilizada como o seu principal método de contato. Também pode definir o seu produto Sage para se lembrar de si da próxima vez que fizer a autenticação. Por isso, não necessitará de introduzir novamente o seu código durante mais 30 dias. Contudo, se partilhar o seu computador com várias pessoas ou se o seu computador estiver num espaço público, é mais seguro utilizar a 2FA de cada vez que fizer a autenticação. É rápido e fácil instalar a 2FA e proteger os utilizadores e os seus dados de pirataria informática e fraude. Consulte já a conta.sso.sage.com para instalar a 2FA. Porque agora é a altura ideal de manter os seus dados online em segurança. Obrigado. 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 Obrigado.